É triste, e aí o amor pode acontecer De novo pra você, palpite Quisou que saudade de você, do nosso banho de chuva Do calor na minha pele, da minha rua Quisou que saudade de você, censurando o meu vestido A jura de amor por ao pé do ouvido, truque do desígio Quanto na boca, o ojo e o peito, eu sinto a falta de você E sinto só, e aí, será que você volta? Tudo a minha volta